A geada mudou o cenário na área rural de Francisco Beltrão perto das 7 horas da manhã. Na comunidade de Linha São Paulo, as pastagens ficaram brancas e o gelo estava até nos palanques das cercas. No bairro Jardim Seminário não foi diferente. O branco do gelo contracenou com as cores das casas. Na região central do município, o sol apareceu entre a neblina para aquecer os beltronenses que saíram bem cedo. E nessas horas, todo casaco é bem-vindo. Mas teve quem achou que a manhã do domingo estava mais fria. A sensação, ao menos, era mais fria, né? Hoje até aqui, então, para ti está bom? Hoje está bom. Prefere o inverno? Não, não gosto do inverno. O calor que vem é logo, então. O calor que vem é logo. Na micro região de Pato Branco, a temperatura também caiu na manhã desta segunda-feira. E o recorde de baixa temperatura foi registrado em uma lavoura no interior de Mangueirinha, na comunidade de Covó. O agricultor Laércio Dallavec gravou um vídeo mostrando o frio por lá e enviou a nossa equipe. Registrando até o presente momento a temperatura mais baixa do ano. Onde nós estamos aqui é uma baixada. Aqui, normalmente, o frio se concentra mais nas baixadas, mas aqui é bem frio. Para vocês terem uma ideia, olha o termômetro aqui, está marcando menos 9,4 grau. O agricultor ainda mostrou o que o frio dos últimos dias já causou nas variedades de cobertura de solo. E as aveias, que são um pouco adaptadas ao frio, mas já estavam encanadas. Olha o que aconteceu com elas com 5 graus negativo. Morreu. Só sobrou a zerviaca. Está tudo congelado. A caminhoneta é movida a S10. Chegou até ali, embuchou os filtros, parou. Vamos ter que voltar de a pé para casa, voltar daqui a pouco buscar que está muito frio. É a temperatura mais baixa que nós registramos aqui na nossa região. Esse ano está quebrando o recorde. Olha ali, temperatura de menos 9,5 graus. Menos 10 agora foi, está ainda abaixando, mas é um frio bem dos graúdo. Eu nunca tinha visto um frio tão grande assim na nossa região. Provavelmente seja recorde. Valeu amigos e até mais. Agora, bora de a pé para casa.